Oi, oi, oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula será de matemática, com o tema fita métrica e quanto pesa. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível, então vamos lá. Vocês já viram, né, que para a gente medir objetos maiores no nosso dia a dia, é comum que a gente use o metro, né? E um dos instrumentos de medida que podemos usar é a fita métrica e vocês vão lá no anexo 1 e vão recortar, encontrar todas as partes de uma fita métrica e juntar as partes, montar a fita métrica de vocês, para depois podermos fazer umas atividades com a fita métrica. O Ficarol já vai explicar as atividades, porque do assunto de fita métrica temos apenas duas atividades para vocês estarem realizando. Na número 1 da página 42, vocês vão ter que observar a fita métrica que vocês construíram e falar para o Ficarol, nesse exercício, quantos centímetros que tem um metro. Quantos centímetros? Eu quero que vocês contem lá na fita métrica de vocês. E no número 2, vocês vão ter que usar a fita fita métrica para construir, para descobrir, né? A fita métrica que vocês construíram, vocês vão descobrir objetos com as seguintes medidas. Um objeto que meça menos de 20 centímetros, então vocês vão usar a fita métrica e medir algum objeto que mede menos de 20 centímetros. Depois, um objeto que mede mais de 50 centímetros. Depois, um objeto que mede mais de 80 centímetros. E por fim, um objeto que mede mais de um metro. Então vocês vão sair procurando aí na casa de vocês. Vocês podem, a Prof. Carol vai dar dicas para vocês, que vocês podem ter um lápis, um teclado de computador, um monitor de computador, uma mesa de jantar. Isso tudo são dicas que a Prof. Carol dá para vocês, que vocês podem estar medido e vai ter algumas medidas aproximadas nessa daí, tá bom? Então, explorem a casa de vocês e procurem os objetos com essas medidas. Então agora nós estaremos falando sobre quanto pesa, sobre o quanto algo é pesado ou quanto algo é leve. Por exemplo, nessas duas balanças nós temos as maçãs, duas maçãs, né? E um queijo. Qual é mais pesado? Nessa balança nós conseguimos saber qual é mais pesado. O que é mais pesado? O queijo, né? Já nessa balança nós temos o frango e o queijo. O que é mais pesado agora? O frango. Então dá para a gente saber que de tudo isso, o frango é o mais pesado, certo? Então o frango é o alimento mais pesado. Nessas balanças nós podemos saber qual é mais pesado. Mas nós temos balanças que mostram para a gente exatamente qual que é a massa de um produto, né? Por exemplo, o queijo que a gente viu na outra balança, que ele era mais pesado que as maçãs, nós sabemos que ele pesa nessa balança agora, dois quilogramas. Então o quilograma e o grama, eles são unidades de medidas muito usadas no cotidiano. O símbolo que a gente usa para indicar quilograma é o KG, que é a abreviação de quilograma. E o símbolo que a gente usa para usar grama é o G, para a gente não precisar escrever, por exemplo, dois quilogramas. Então a gente usa a abreviação de quilograma, que é KG, e de grama, que é G, certo? No dia a dia, é comum que as pessoas usam apenas a palavra quilo no lugar de quilograma. Então, ah, quantos quilos que pesa essa pessoa, ou quantos quilos que pesa esse queijo, ou quantos quilos pesa esse frango, entendeu? Então muitas das pessoas usam muito o quilo. É a mesma coisa, o quilo e o quilograma, tá? Usamos a unidade grama quando pesamos objetos de menor massa. Por exemplo, um tubinho de cola, né? Ela não tem um quilo, então ela é pequenininha. Então ela tem gramas, certo? Por exemplo, um cachorro, um cachorro, ele pesa mais, então ele é quilo, ele é quilograma, certo? O que vocês podem estar encontrando no mercado que vende por quilo? O açúcar, a farinha, o arroz. O que vocês podem estar encontrando no mercado que vende por gramas, né? Que são coisas mais pequenas. A pasta de dente, a margarina, o requeijão e assim por diante. Agora nós vamos para as atividades de quilos e de gramas. Prestem bastante atenção. Na número 1, vocês vão ter que ordenar os animais. Do mais pesado para o mais leve. Para fazer isso, a gente vai observar, a gente vai observá-los, né? E escrever os números nos quadrinhos. Então, por exemplo, o animal mais pesado, vocês vão colocar o número 1, até chegar no animal mais leve, que vai ser o número 4, certo? Na número 2, vocês vão ter que marcar a resposta correta. Então, vocês vão analisar a imagem e indicar o peso aproximado de cada imagem, tá? Por exemplo, a letra A. Este adulto, ele tem aproximadamente quantos quilos? Vocês acham que ele pesa 5 quilos? Ou que ele pesa 25 quilos? Ou que ele pesa 500 quilos? Ou será que ele tem um valor aproximado de 75 quilos? Ele é um homem, né? Quanto vocês acham que ele pesa? Ele não vai pesar 500 quilos. E ele não é tão levinho para pesar 25 quilos, certo? Então, qual o valor aproximado que vocês acham que ele tem? E este cachorro? Ele tem aproximadamente quantos quilos, vocês acham? E este tubo de cola? Aproximadamente quantos quilos, quantas gramas ela tem? Porque ela não vai ter quilos, né? Mas ela é pequenininha. E agora a girafa. Será que ela tem 8 gramas? 800 gramas? Será que ela é tão pequenininha assim que ela tem gramas? Acho que não. Acho que ela é grande, ela é pesada, né? Ela tem 8 quilos? Ou será que ela tem 800 quilos? Quem já viu uma girafa aí que sabe o tamanho de uma girafa? Então, letra E. Um aparelho de celular, ele será que tem aproximadamente quantas gramas? Se vocês tiverem uma balança, pegue o celular da mamãe e pesa para vocês verem. Pegue o tubo de cola para vocês pesarem. Se vocês tiverem uma balança, é super divertido vocês estarem pesando essas coisas pequenas para vocês saberem o valor aproximado. Agora, na número 3, a gente tem a Márcia, que ela quer saber qual que é a massa do seu gato. Ou seja, quantos quilos que o seu gato pesa? Letra A. Quantos quilogramas que a Márcia e o gato têm juntos? Quantos que têm? Está indicado ali na balança. Letra B. Observe a nova imagem. Agora você consegue descobrir o peso do gato da Márcia. Qual que é o peso do gatinho da Márcia? Pensa bem, se na outra balança ela estava com 31 quilos que tinha ela e o gatinho, agora o gatinho desceu e ela ficou com 28 quilos. Então, a Márcia tem 28 quilos. Letra C. Que cálculo que você fez para encontrar a massa desse gatinho? Ou seja, quantos quilos que esse gatinho pesava? Que cálculo você fez? Na número 4, alguns alimentos são vendidos em pacotes com quantidade diferentes. Por exemplo, o açúcar. Olha só, tem açúcar de 1 quilo, tem açúcar de 2 quilos, tem açúcar de 5 quilos. Letra A. Como que podemos comprar 10 quilos de açúcar? Utilizando apenas dois pacotes. Como vocês acham que a gente pode comprar 10 quilos de açúcar? Só utilizando dois pacotes. Letra B. E para comprar 8 quilos de açúcar, quais pacotes que podemos comprar? Vocês vão ver os pacotinhos que tem ali na número 4 e me falar. Número 5. Uma professora construiu um quadro com algumas informações de todas as crianças. A altura, a data de nascimento, a massa. Veja uma parte deste quadro. O caral mostrou aqui do lado para vocês. Então, tem o nome deles, a data de nascimento, a altura e a massa. O quilo. Quantos quilos. Letra A. É para vocês observarem as informações desse quadro e responder. Letra A. Qual criança da sala é a mais alta? Vocês vão botar lá nas alturas e ver quem é o mais alto. Letra B. Qual que é a criança que tem o menor peso? Ou seja, qual que tem a criança que tem o menor massa? Letra C. Qual que é o mais alto do que o Danilo e mais baixo do que o André? Vocês vão lá ver o Danilo e o André e ver quem que está entre eles. Letra D. Quais crianças têm a mesma altura? Mas a letra E a gente não vai estar realizando. Por quê? Porque a profissional precisaria medir vocês. e saber quanto cada um mede para a gente poder fazer essa diferença. Então, a letra E vocês não precisam estar fazendo. A letra F pede quem que é a criança mais velha da turma. Por quê? Também não precisa estar realizando. Tá bom? Porque daí, essas duas atividades seriam legais para a gente fazer em sala, analisando as datas de nascimento de vocês, as alturas de vocês. Tá bom? Então, a letra E e a letra F vocês não precisam fazer. Só as que vocês precisam olhar para o quadro e tirar as informações. Agora vocês vão fazer um cálculo mental, ou seja, vocês não vão usar continhas. Vocês vão ter que observar a massa aproximadamente de cada uma dessas frutas, né? Na número um, vocês vão ter que escrever a massa da combinação das frutas no visor de cada balança. Por exemplo, se a maçã pesa 100 gramas, ali em cima da maçã, da balança, tem uma, duas, três, quatro maçãs. Quatro maçãs que pesam 100 gramas. Quantas gramas será que tem? 100 gramas, 4 maçãs. Eu acho que tem uns 400 gramas, certo? Porque são quatro maçãs que pesam 100 gramas. A letra C. São três peras que pesam 130 gramas. Cada uma. Quantas gramas vocês acham que tem nessa balança? Na letra B, o professor Carol foi para C, depois voltou para B, vocês têm ali a pera, que pesa 130, e mais duas maçãs que pesam 100 gramas. Quanto que vai ter nessa balança? E na letra D, vocês têm quatro limões, que pesam 70 gramas cada limão. Quanto que vai ter nessa balança? Bom, gente linda, a nossa aula já chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham super entendido sobre o quilo, que é muita massa, e sobre a grama, que é pouca massa, tá bom? Um super beijo da Prof. Carol. E não se esqueçam de ir na farmácia, subir na balança e ver quanto que vocês têm de quilo, quanto que vocês têm de massa, tá bom? Um beijo. Tchau!